A delegacia da mulher de Maringá concluiu aquele inquérito que investigava as denúncias contra o médico ginecologista Wilton Cardin. Ele está preso desde o dia 11 desse mês na casa de custódia aqui de Maringá. 43 supostas vítimas fizeram denúncia, prestaram depoimento e com isso agora o inquérito foi concluído. O médico foi indiciado pelo crime de violação sexual mediante a fraude aí praticado por 34 vezes. A diferença entre o número das denúncias e do número exato de indiciamentos, as 34 vezes, é porque algumas dessas ocorrências já prescreveram. Então foram antes de 2011. Os depoimentos detalham uma prática reiterada de crimes com vítimas de 1998 até 2023. O inquérito será entregue ao Ministério Público que vai analisar agora se oferece ou não uma denúncia contra o médico. A pena para esse crime de violação sexual mediante a fraude é de 2 a 6 anos de prisão que nesse caso poderá ser somada aí 34 vezes. Cada caso analisado individualmente é feito uma dosimetria somatória das penas. E aí se soma cada caso para chegar a uma pena por cada caso. Provavelmente a partir de agora a polícia vai abrir aquele outro inquérito a respeito do terceiro médico acusado aqui em Maringá pelo mesmo crime. Foi isso que a polícia divulgou. Assim que fecharmos o inquérito sobre esse, abrimos o do terceiro. Parece até uma fábrica, né? Parece até uma linha de produção. Para se somar a tudo isso, no país a gente vive uma polêmica grande sobre o jogador Daniel Alves e também sobre o Robinho que foi preso ontem. Está já em Tremembé desde o início da madrugada. Eu começo com você, Daniel Marcos. Paulo, um assunto que vem à tona mais uma vez. Claro que agora 43 vítimas já fizeram a denúncia contra o ginecologista. E tem mais um encaminhando, né? Maringá sempre sendo destaque nessa situação que é muito negativo, né? Pois como a gente já disse, existem os ginecologistas homens aqui que são muitos bons também. Então, que a justiça faça valer o direito. A gente comentou aqui também que no sábado, o doutor Felipe andando pelo shopping de Maringá. Acho que isso não deveria acontecer. Só para explicar para o nosso ouvinte, o doutor Felipe é o outro médico que já foi condenado e está cumprindo pena em liberdade. É um verdadeiro absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. A gente sempre fala assim, né? Imagina o marido ou o irmão de alguma das mulheres que foram abusadas por ele. Então, agora, mais esse caso e mais um caminhando. Esse assunto dessa semana também, você comentou aí do Daniel Alves, do Robinho. A gente trouxe aqui o Daniel Alves. Ele continua preso e o Robinho foi preso ontem. Então, assim, é uma resposta. Mesmo que demorada, uma resposta tardia. Mas que a gente dê uma pequena evolução. Mas, realmente, essas coisas têm que acontecer de uma forma bem severa para que não volte a acontecer. E esses exemplos com pessoas famosas, de muito dinheiro, que sirvam de exemplo e as pessoas tenham consciência que isso não se deve fazer. Ângelo? Não, eu só ressalto o fato de que o médico já estava na CCM, na casa de custódia. Já tinha sido encaminhado, já estava devidamente preso. Isso é muito interessante, porque ele ficou um tempo, desde o mandado de busca e apreensão, ele ficou livre. Agora, você viu o caso do outro médico lá anterior que você citou, o Felipe? Ele não foi condenado transitado em julgado. Se ele estivesse ainda no Partido Novo, havia uma programação de ele disputar a vereança desse ano. Então, felizmente, essas coisas vieram à tona. E, cada vez mais, eu torço para que isso aconteça. Porque, como eu te falei, isso não acontece só com um médico obstetra, não. Só com o gineco, não. Acontece com outros médicos também. A gente está cansado de ver. A gente viu essa semana, não é? Então, fica de olho. Exija seus direitos. Acho que a mulherada podia, inclusive, o que a Regina falou é verdade, na política, a mulher teria mais condições de evitar isso, aumentando a pressão e a penalidade para esses criminosos. Por isso que é necessário ter uma mulher na política, justamente para a gente ter um acesso maior, fortalecer tudo o que já existe. E tem um grande crescimento aqui no Estado, com uma frente parlamentar feminina. Junto a tudo isso, daí a gente consegue ter um avanço. Mas, se tratando do médico aqui, verdadeiros absurdos que vêm acontecendo, como o Daniel colocou, o médico passeando, ele está realmente vivendo uma livre, entre aspas, é o que tudo indica, mais normal do que as vítimas, que foram humilhadas e estão presas dentro do próprio sentimento. Muitas não conseguem nem se olhar, precisam de um tratamento psicológico bem intenso para poder voltar a uma atividade normal. Quem pensa que é simples conviver com qualquer tipo de assédio vivido, não é. Acaba com ela, com a família, com o filho, com tudo. Não é brincadeira isso. E chega a ser até humilhante, sabe? Eu vejo uma humilhação muito grande para quem vai lá, faz uma denúncia, passa por essa situação e depois vê o cidadão vivendo livremente por aí. Não estou falando em relação apenas a este, mas como todos os outros agressores que existem neste mundo, visto o que está acontecendo neste país. Quanto ao Robinho, uma vergonha, esses áudios que foram liberados por aí, de um grampo que foi feito, onde ele caçua, ele brinca, ele tira sarro na cara das mulheres ali com os amigos. Mais uma exposição, mais um assédio desse tipo verbal. Está na hora de parar. Já passou da hora de parar. Se a gente somar todas as vítimas que denunciaram médicos em Maringá, deve estar chegando nos 100. 100 vítimas, 100 mulheres, 100 famílias que foram, entre aspas, destruídas e elas estão tentando se reconstruir. Se você pega uma vítima desde 2011, que vem fazer denúncia, olha quantos anos ela guarda. 98 nesse caso. Quantos anos ela guarda dentro dela o sentimento do que ela viveu? É justo? É justo? É justo uma pena de dois a seis anos? Eu, sinceramente, acho que cadeia para esse tipo de cidadão não se resolve. Porque ali é problema mental, é outro tipo de tratamento que precisa ter junto, que eu, infelizmente, não sei. Porque, se eu soubesse, até gostaria de ajudar. A própria Pâmela fala, de vez em quando, sobre a castração química, enfim. Mas a castração química, você sabia que, assim, essa pessoa que tem esse problema mental, ela usa qualquer artifício. Porque o prazer que ela encontra em ter o abuso não é só pelo membro em si. Ela usa qualquer coisa, entendeu? Por isso que a castração em si não é tão eficiente. A gente já viu algumas outras histórias de uso de outras coisas para satisfazer. Vamos lá. Tchau. Tchau.